Música Mais de mil lideranças da campanha Lula Livre, vindo de todas as regiões do Brasil, se reuniram no sábado para impulsionar a campanha pela libertação do ex-presidente. O encontro na sede do Sindicato dos Metroviários em São Paulo, marcou o relançamento da campanha Lula Livre. Lula Livre! Lula Livre! O ex-presidente enviou uma mensagem aos participantes. A força que me faz resistir a esta aprovação vem de vocês e da convicção de que sou inocente. Vamos à luta, companheiros e companheiras, um abraço de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula Livre! Estiveram presentes ativistas de 20 estados. Participaram delegações do PT, PCdoB, PSOL e PCO. O movimento dos Sem Terra, a CUT, a CTB, a UNE e a UBS, religiosos artistas também reiteraram sua disposição de lutar pela libertação do ex-presidente. Nós, da frente de evangélicos, temos absoluta consciência de que o Lula é um preso livre. Lula Livre! Lula Livre! A gente não pode ter medo, a gente não pode ser fraco, a gente tem que tirar o Lula de lá. Todo mundo tem que colocar sua banquinha, tem que abrir sua casa e fazer um comitê Lula Livre. Os participantes destacaram que a defesa da soberania nacional, da democracia e a luta contra a destruição dos direitos sociais são bandeiras inseparáveis da luta pela liberdade de Lula. O encontro discutiu iniciativas de comunicação, mobilização e organização da campanha. Foi encerrado com a participação de Guilherme Boulos, Manuela Dávila, Roberto Requião e Fernando Haddad. A próxima mobilização de massa da campanha será a Jornada Lula Livre de 7 a 10 de abril, nas principais cidades do país e do mundo. Os esforços contra a pobreza e a defesa dos direitos dos trabalhadores renderam ao ex-presidente Lula mais um reconhecimento internacional. Desta vez, a homenagem veio da maior central sindical dos Estados Unidos e do Canadá. Lula foi a personalidade escolhida para receber a edição 2019 do Prêmio de Direitos Humanos George Minilane Kirkland. A honraria é concedida há 20 anos pela Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais. A homenagem, anunciada na última quinta-feira, destaca a luta do ex-presidente pelo avanço dos direitos dos trabalhadores, pela democracia e por maior igualdade e justiça no mundo. Os organizadores afirmam ainda que Lula merece ser homenageado por ter resgatado milhões de pessoas da pobreza e reconhecem que o ex-presidente está preso por ter desafiado privilégios da poderosa elite que age como se fosse dona do Brasil. Moro condenou Lula e ganhou de presente um ministério. Não surpreende que seu ato de estreia, o projeto de lei anticrime, seja um novo atentado à Constituição e às regras do bom direito. Sem ações para melhorar o sistema penitenciário e com medidas para aprender mais, o pacote de Moro vai aumentar a população carcerária e facilitar que jovens sejam aliciados pelo crime organizado. O pacote de Moro cria um conceito abstrato de organização criminosa, permitindo que sindicatos, partidos políticos e movimentos sociais possam ser considerados organizações criminosas. É considerada legítima defesa mortes provocadas por policiais sob violenta emoção, ou seja, sem critério claro e definido. Não precisa ser criminalista para entender que, evidentemente, isso é uma licença para matar. Isso vai muito àquela máxima do Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Um soldado nosso não senta no banco dos réus, ele dizia. O candidato favorito nas pesquisas é acusado de receber propina em forma de triplex. Não, não estamos falando de Lula. O acusado foi o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Com mais de 40% das intenções de voto, JK era o favorito para vencer a eleição presidencial marcada para 1965. Para tirar Juscelino do caminho, o acusaram de ser proprietário de um triplex na Vieira Souto, em Ipanema, endereço nobre do Rio de Janeiro. Os meios de comunicação divulgaram a acusação como se fosse verdade comprovada. A defesa mostrou que o apartamento era de outra pessoa e o processo foi arquivado por falta de provas. Mesmo assim, as acusações criaram o clima para que Juscelino, que nessa época era senador, fosse cassado. Seus direitos políticos foram suspensos por 10 anos. Ele teve que partir para o exílio. E a eleição presidencial de 1965 não se realizou. Os mesmos que acusaram e processaram JK, instalaram uma ditadura militar no Brasil. Lula livre é a palavra de ordem que une milhares de militantes do coletivo Alvorada. Você já deve ter visto aquela enorme faixa amarela com a inscrição Lula livre em algum lugar do Brasil. E mais recentemente, o lenço vermelho, que tem marcado também a campanha pela libertação do ex-presidente. As iniciativas são parte da contribuição do coletivo Alvorada de Belo Horizonte para denunciar a prisão política de Lula. Um coletivo independente de militantes de esquerdas que ainda acreditam na democracia, acreditam na soberania do Brasil como uma forma de fortalecer o nosso povo. O grupo suprapartidário se organizou em 2016 e esteve engajado em outras lutas recentes, levantando sua faixa para exigir fora Temer e ele não. O Alvorada puxa, reúne pessoas de coragem, que se expõem, que se juntam, que produzem e puxam as outras pessoas para o enfrentamento dessa situação, que é a resistência. Eu acho que esse é o nosso principal papel. Lula livre já! Lula livre! Sempre Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Justiça e democracia para o Brasil só com Lula livre! Lula livre! Tchau, tchau.